Mas eu estou bem curioso, qual foi o início profissional para você? Porque você já adiantou para a gente aqui nos bastidores que você não era da área dos concursos. Qual foi o início da sua jornada profissional? Na verdade, o que acontece, eu já vim de uma família humilde e a gente sempre tinha que tentar, como é que fala, tomar decisões mais corretas na vida e rápido, não pode perder tempo. E eu, na verdade, na faculdade eu estudei engenharia agronômica, uma área maravilhosa, só que essa área, por exemplo, você não tem muito emprego. Por quê? Porque uma grande área demanda uma quantidade pouca ou menor de profissional. Então, na verdade, já o que aconteceu? Ali eu já tive problemas em conseguir emprego. Na região nossa, que é a região do Vale do Paraíba, é uma região metalúrgica. Então, como que eu vou trabalhar como engenheiro agrônomo? Não é tipo outro lado do estado lá, que tem um monte de plantação de latifúndio lá. Aqui não é assim, aqui é fábrica, né? Exatamente, exatamente. E lá nesses latifúndios, pra você ter uma noção, um agrônomo, às vezes, ele toma conta de metade de um estado. Ele fica andando com um carrinho naquelas ruas do Mato Grosso, que à noite você mal consegue o farol do carro iluminar, porque eu já tive essa experiência de ir pra lá. Cheguei a prestar um exame por uma secretaria da agricultura lá na época, porque meu pai morava no Mato Grosso, mas a questão salarial era totalmente incompatível com a realidade que a gente tinha que pagar de conta. Então, eu falei, não, não vou. Cheguei a passar na fase, lá na primeira fase, mas não voltei nem pra saber o que eu deveria fazer na segunda. Aí eu falei, irmão, o que eu vou fazer agora? Falei, irmão, vamos tentar empreender. Então, eu já tive lojas de informática, vendia computadores, montava, porque no colégio eu tive formação de técnico eletrônico e tinha sócio. Aí a questão da sociedade, muitas vezes, pode gerar problema quando a gente não conhece certos princípios de gestão empresarial, que eu vim a conhecer muitos anos depois de ter um motivo pelo qual eu conheci. Mas tudo bem. Aí eu tive algumas coisas que, vamos falar assim, eu não posso falar que eu tive esta. Eu ganhei dinheiro em todas, nunca tive prejuízo, mas eu não tive aquela persistência de existir por 50, 100 anos. Porque isso é que faz um negócio sólido. Quantos anos você está no mercado? Ah, 5 anos, 6 anos, isso não quer dizer nada. Você tem que estar no mercado 50, 60. Aí você tem um nome... Ah, e você tem um nome e você tem uma empresa consolidada. Bom, em função desse negócio aí, eu comecei a trabalhar onde? Na indústria privada. E como que aconteceu? Eu tive um primeiro emprego meu, eu tive um conhecido que trabalhava numa firma de consultoria, de produtividade e qualidade, e ele me convidou para ver se eu queria trabalhar num projeto desse na cidade de Taubaté. E o mais interessante, que eu gostaria que as pessoas prestassem atenção, o que é o conhecimento? Se você tem conhecimento, você chega onde você quiser. Se você não tem, você não chega. E o mais interessante também, se você não tem o conhecimento, eu tenho interesse de obter esse conhecimento, eu posso falar para vocês hoje, principalmente do pessoal mais jovem, eu chutaria um 70%, ele não tem interesse nenhum de adquirir conhecimento. Ele quer o quê? Ainda mais se ele quer, na verdade, o que ele acha que é bom para ele. Se eu estudo direito, eu estudo direito, eu não preciso saber Excel, por exemplo. Se eu estudo biologia, eu não preciso nem saber como é que faz um cálculo de física. Ou seja, ela fica limitada a um conhecimento único e ela passa a ser uma pessoa que não é versátil. E o ambiente de trabalho, seja na medicina, na engenharia, na polícia, você tem que ser versátil porque você não sabe o que vão te pedir para fazer. Isso tem a ver com a nossa educação, que é uma educação meio profissionalizante, tipo assim, matada por uma faculdade. Então eu vou fazer direito, então eu vou ser foda no direito e com a faculdade ver o rótulo, né? E não é uma educação que o cara se aprimora como pessoa para ele saber de todas as áreas. Não, ele é bom naquilo só e fica naquele mundinho e isso é terrível, né? Porque é o mundo do comodismo, né? Vocês sabem, na verdade, o que acontece no mundo animal. A gente é um animal que anda aí sobre duas patas, na verdade, a diferença é que a gente põe o quê? A gente põe um sapatinho, um chinelinho para não machucar o pé. Só que é natural de todo animal o quê? Ele não quer gastar energia, ele come e dorme. Você vê na África um leão, ele caçou, comeu, ele dorme. Por quê? Ele está guardando as energias dele porque no outro dia ele vai ter que caçar de novo. Isso. Entendeu? E o ser humano, que é racional, ele leva isso para uma confusão que eu acho, na verdade, existencial. Porque ele não quer gastar energia nenhuma para o mais. Então ele prefere o que eu falo, ah, não, meu pai quer que eu estude medicina, ah, vou estudar. Aí ele passa, por exemplo, a vida inteira lá, cinco, seis anos de faculdade no diretório acadêmico, jogando vôlei, etc e tal. Mas o quanto ele se formou realmente como médico. E a mesma coisa numa engenharia, etc e tal. Eu, quando estudei agronomia, é porque eu tinha um projeto de vida, que eu chamo projeto de vida entre aspas. Por quê? Tem diferença entre projetos e sonhos, né? E depois, quando a gente estuda, a gente aprende essa diferença. E a gente tinha um sonho de ter uma propriedade junto e produzir, etc e tal, que aconteceu. E depois, se for o caso que alguém tiver interesse, eu falo o que aconteceu com essa história. A qual a levou, a qual o resultado que levou, né? É, eu quero saber. Tudo na turma. Agora, já? Já. Então vamos deixar pra cadenciar. Aí eu vou te falar, então pessoal, aguarda. Eu sou curioso. Pessoal, o que acontece? Eu quero ser polícia. Tá. Ou você sonha em ser polícia? São coisas completamente diferentes. Caramba. Porque, na verdade, ah, mas eu sempre sonhei, eu sempre quis desde pequenininho, eu tinha uma arminha na cintura. Primeiro, polícia civil não é arma na cintura. Polícia civil é conhecimento e inteligência. É investigativa. Exatamente. Hoje, quem vai fazer uma ostensiva na rua é a polícia militar. E ela é muito bem treinada pra isso. Entendeu? Pra ela estar lá num combate ali, troca de tiro, etc. São coisas diferentes. Temos uma polícia civil treinada pra isso? Temos. Hoje, por exemplo, eu tenho treinamento de tiros, etc. Tenho. Se tiver que acertar nas distâncias padrões, com certeza eu vou acertar. Mas polícia civil é inteligência. É trabalhar com a cabeça. Mas vamos voltar lá pra não perder a cadência, pro pessoal entender como que se passa no concurso. Que eu acho que o objetivo nosso é que eles entenderem isso. E não existe sorte. Já falo, né, desde já. Então, o que aconteceu? Eu fiz lá a minha agronomia, etc e tal. Não tinha o emprego. Entrei nessa firma de consultoria. Nessa firma de consultoria, eu já comecei pra entrar nela o que precisava. Voltando nessa parte do conhecimento. Eu precisava saber Excel. Pergunta pra mim se eu sabia Excel. Sabia nada? Nada. Excel? O que que é Excel? Aí, o meu sogro era analista de sistema. Tinha um filho dele que já estudava computação. Entendia muito de computador na época. Hoje são até empresários aí de sucesso. E eu falei, ó, eu preciso aprender Excel. Aí, o cunhado deu uma aulinha pra mim, assim, de umas duas, três horas. Aí, eu vi o que era célula, entendi o que era célula, igual mais e menos. Como eu já tinha um conhecimento de matemática sobre fórmula, então vamos tentar. E esse, eu fiquei uma semana na minha casa, na frente de um computadorzinho, treinando fazer planilha. Eu tinha que aprender a fazer planilha. E eu comecei a fazer a planilha. Imagina o nível da planilha pra época. Mas, quando eu cheguei na entrevista com o gerente lá, o gerente falou, ó, você sabe Excel? Eu falei, eu sei. Sei tudo de Excel. Eu falei, eu precisava do emprego, entendeu, gente? Se eu falar o salário, vocês vão dar risada e até falo. Na época, era entre 800 e 900 reais, pra vocês terem noção. E foi lá, comecei a fazer, comecei a desenvolver os trabalhos, o que eu não conseguia fazer durante o serviço. Levava pra casa. Aí, muitos vão falar, o quê? Você levava serviço pra casa? Levar serviço pra casa. É a coisa mais natural pra quem se compromete com alguém. Você entregar o que foi pedido pra você. Aí, etc e tal. Daí, a turma vai falar, pô, isso aqui tem a ver com a indústria privada? Não. Entregar serviço também tem na polícia. Depois eu falo pra vocês o porquê. Isso é importante. E eu vou provar pra vocês que tem. Bom, resumindo, gente. Eu comecei nessa empresa. Trabalhei nela, na verdade, por volta de uns nove meses, oito meses. Nesse período, eu peguei dois projetos. Mais interessante que um deles era no estado do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado praticamente de formar e já fui nesse local pra ajudar a resolver problemas de consultores que eles não estavam conseguindo resolver. Então, eu me achei até legal. Fui. E uma das coisas que eu não me dei bem com essa parte do trabalho de consultoria era o excesso de viagem, porque cada hora você tá num local, eu tenho uma característica de ser mais caseiro, mais familiar. Eu falei, isso não vai dar certo pra mim. E nesse projeto eu resolvi sair, nesse que eu tava no Rio de Janeiro, e vim pra Taubaté. Falei, agora vamos ver o que eu vou fazer. O interessante é que logo em seguida, assim, a sair dessa consultoria, eu tive uma oportunidade de fazer um serviço temporário na Sebracê, aqui de Caçapava, um lugar que faz vidros, dá aula pra depois ser temperado pelo Index, né? E ali eu pude aprender algumas coisas, gente, e o mais interessante, lá eu precisei, mais uma vez, desenvolver conhecimento. Por quê? Na verdade, o trabalho para que estavam me contratando era organizar a lista, na verdade, de funcionários que fizeram treinamentos que deveriam ser mostrados pra ISO 9000. ou seja, os auditores iam auditar o processo de ISO 9000, ele queria enviar a lista, uma simples lista, funcionário, mas tinha que ser uma lista rápida, por quê? Ah, eu quero achar o João, eu quero achar a Maria, isso, aquilo, não tinha que ficar percorrendo toda uma planilha se fosse feito em Excel. E eu dei a ideia de fazer usando uma linguagem de computador, e no caso, a pessoa que me contratou pediu pra eu fazer. Só que tinha um detalhe, eu não sabia fazer. E eu falava pra pessoa, eu não sei o que fazer, não, mas você faz pra mim, eu não sei. Acabei fazendo, mas eu fazendo através do quê? Do meu sogro, porque na verdade ele, em uma noite, leu um livro, fez o programa pra mim, eu apresentei, eles usaram e foi elogiadíssimo pelos auditores da ISO 9000, não me lembro agora qual que era a empresa que auditava lá. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Eu tive o conhecimento de usar, e eu tive o conhecimento pra pedir o que tinha que ser feito. Porque se você às vezes precisa que alguma coisa seja feita, e você não faz, você não sabe nem falar pra alguém o que você precisa, não vai ser feito. Isso aí foi construído, deu certo, ganhei até um salário a mais de prêmio, quando sai de lá, fiquei feliz da vida. Depois, em seguida, já fui trabalhar num outro departamento de materiais dele, onde me deram a chance de ser efetivado, daí eu não me interessei na época em função financeira, porque eu já tinha um filho, etc, família e coisas, contas pra pagar, e as coisas mudam na vida, né? E foi assim que começou a minha vida. Se inscreva, atéаем! E' transversão! E aí 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 E aí